Primeiro ele falou, eu começo, depois ele falou não A rua seu cuzão não permite indecisão Cê tá ligado? A verdade vai ser cobrado Porque hoje é o dia que tá castigado Na verdade parceiro, eu falo meu amigo E pra finalizar você me sinto decidido Não tem chance, mano eu sou cabuloso Eu garanto pro tijucal eu vou levar o seu pescoço Senão vai ter como revidar Cê vai até tentar, cê vai se esforçar Mas sabe o que o final é trágico É como acontece sempre, mas o seu vencer é mágico É um passe mágico, mas isso não é magia E sua mente é presa, precisa de euforia Aê, vamos fazer silêncio na redondeza Vai escutar a rima, da humildade Precisa de euforia Você controla o coração, precisa diminuir a euforia Por isso que agora acabo contigo Vem no freestyle agora, porque no verso eu me lido Eu me lido sempre pro bem, fazendo traço e seguindo no meu caminho A rua não aceita decisão e também não aceita Zé Povinho Que fica falando muito, querendo apontar O que eu devo fazer ou como eu devo caminhar Caminho com as minhas pernas e você com a sua Não é porque a gente tá na mesma luta Quem tem que seguir passos iguais? Não tem que seguir passos iguais Mentes normais não me transformam Eu prefiro que umas mentes transformarais Eu esqueci a palavra porque eu fumei demais Salve, tchau Apanheira é assim mesmo Mentes terminou, o mito começa Escolar Vai, vai, ninho Tchau, 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 tchau Batalha de improviso Rima que eu viço, eu não tô à toa Vai levar meu pescoço? Pelo menos leva uma rima boa Pra me agradar, pelo menos fazendo o freestyle que eu tô no fi Você tem capacidade ou mentalidade? Eu sei que mandar rima de outro MC Não sei, vai pra você, né, que você saber responder Isso que é freestyle, é o diálogo E eu sei muito bem o que responder O que atacar, o que fazer Fazendo freestyle ser alvoroço A única coisa que você sabe fazer É chorar e mandar a rima dos outros Sem nenhuma credibilidade, sem nenhum avance Por isso fica de campo Por isso que quando eu tô jogando no campo Você nasceu pra ficar no banco Porque não consegue fazer igual Não tem intelectual, não tem nenhum mental Por isso que seu rap não visa nada Não é nada racional Por isso que eu acabo contigo bem tranquilo Com as palavras no improvisado Imagina se eu tivesse soft Isso já te ganha um chapado Demorou Só que você tem duas cara Na sagacidade Uma pede humildade Outra desmerece os cara Você tá ligado? Minha rima é rara E é por isso na batalha, mano Que ela te desmascara Machal representa o Marighella De tanto esquecer as palavras Você foi esquecido por elas Você tá ligado, irmão? E é por isso que você não faz parte dessa evolução Você tá ligado? Não te agrado nessa ideia Não quero te agradar Se eu agrado a plateia Você tá ligado? Você não tá convencendo Como que eu vou te agradar Se mano eu tô te vencendo Tá ligado na pista É claro que eu não te agrado Eu tiro o seu nome da lista É assim, ó É só assassino Que não deixa rastro O que acontece aqui? Batalha da Lên Castro É só assassino Que não deixa rastro O que acontece aqui? Batalha da Lên Castro Só que na batalha Você tem que parar de se contradizer Ou você perde humildade Ou você vem desmerecer Você tem que entender o que você quer Enquanto isso, mano Eu já tô testando a sua fé Umidade é pros meus Ritmo e poesia Sabe por que não é umidade pra você? Porque criado não é cria Entendeu como funciona? Por isso pego o hematoma Cada rima que você faz Nem soluciona Na batalha Representa e mostra o que você dá falha Criado não é cria Criado não é cria Por isso que você é playboy E eu sou de periferia Por isso que eu nunca grito com mentira Ficou no vácuo Agora por isso a galera não delira Então faz no freestyle que presta Pra você conseguir ganhar no freestyle Porque você faz muita merda E não se preocupa com os detalhes Você ficou no vácuo Fala no compasso E tá suave Se eu fico no vácuo E te mando pro espaço Você tá ligado? Mano Você é mongol Espaço no computador Eu assumindo esse controle Meu Deus Meus parabéns Tô com meus fiéis Da época de BH Você tá me ouvindo em 2010 Porra da hora Quanta inovação Faz uma rima que seja sua Pra eu poder dar o ponto da minha opinião Mano Demorou Vou te dizer É o maior clichê De desmerecer rima clichê Isso é repetido Te falo meu amigo Vê se inova E para de ser assim repetitivo Mas o maior clichê É você não saber responder E você dá falha O maior clichê Você tá em pleno século XXI Não saber mandar uma rima na batalha Isso é mais clichê Do que qualquer coisa Primeiro melhora a mente Manda outra coisa Manda outra coisa